Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 6 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Capricórnio, as energias cósmicas incentivam você a se preparar para um próximo vínculo ou conexão em sua vida. Esteja você em um relacionamento atual que precisa de melhorias ou em busca de uma nova conexão, o foco está em manifestar relacionamentos baseados na compreensão e no distanciamento emocional do passado. A leitura destaca a necessidade de liberar velhas feridas e traumas em seus relacionamentos. Sugere-se que vocês abordem seu parceiro com gentileza, compaixão e empatia, reconhecendo que cada um de vocês possui as chaves para abrir portas específicas em suas vidas. A carta da morte em posição invertida sinaliza resistência interna à mudança. É fundamental mudar a perspectiva do que não está funcionando e relembrar momentos passados de felicidade. Identifique hábitos positivos que levaram a experiências gratificantes no passado. É enfatizada a importância de definir intenções para a sua vida e focar naquilo que você ama. Tome ações práticas alinhadas com seus objetivos de longo prazo. A chave está em conectar suas ações diárias com a energia positiva que você procura. A mensagem dos anjos aconselha você a se livrar dos fardos do passado, levando consigo apenas lições e amor. Não se apegue a experiências negativas, pois isso pode atrapalhar seu crescimento pessoal e sua felicidade. Aprenda, mas não fique preso ao passado. Mantenha os limites, mas não tenha medo de deixar seus entes queridos entrarem esta manhã, querido Capricórnio, enquanto a lua de Libra manda um beijo para Vênus. Você terá a chance de quebrar padrões estoicos e se recuperar de velhas feridas quando se permitir curar por meio da conexão. Concentre-se nas ambições de longo prazo à medida que o tempo passa e leve em consideração como você pode alcançar grandes alturas sem perturbar o equilíbrio pessoal. A tensão aumenta quando o quarto crescente da lua nasce esta noite, mas tente não responder se sentir que alguém está intencionalmente tentando apertar seus botões, dando um passo para trás. Cuidado hoje com o que você diz. Alguém que você considera próximo pode contar tudo sobre você. Pese suas frases antes de falar. Tente falar sobre você e a pessoa com quem está falando. Evite discutir sobre uma terceira pessoa. Você pode viajar hoje para uma cidade diferente. Vocês podem encontrar um velho conhecido e juntos podem ter lembranças nostálgicas. A autenticidade pode ser revigorante para Capricórnio, contanto que você a persiga com bondade e compaixão. À medida que a lua se choca com o sensível Letuno, seus comentários bruscos podem esmagar o ânimo. Vá com calma com o soro da verdade e sintonize-se. As pessoas que pedem sua opinião podem, na verdade, estar buscando validação. Mesmo que você tenha feedback para eles, coloque-o em um sanduíche de elogios, protegendo sua crítica com palavras positivas. Você pode oferecer uma nova perspectiva ou uma dica útil, mas não critique o trabalho de ninguém. Hoje cedo, querido Capricórnio, as energias estão um tanto complicadas para os relacionamentos. Você pode se encontrar em conflito com alguém sem uma resolução ou compromisso aparente. Parte disso pode ser que você ainda está decidindo se deseja buscar algo ou permitir que as pessoas venham até você. Você pode ficar confuso com as alternativas temporariamente. Esforçar-se para fazer as pazes com o passado é muito útil hoje em dia, mas é um desafio ver as coisas claramente por enquanto. Vênus forma um aspecto estranho com Júpiter em sua quinta casa solar, destacando uma discrepância entre dois impulsos fortes. Um impulso é a necessidade de processar e levar as coisas com calma, e o outro é o desejo de seguir em frente e se divertir de forma mais espontânea. Procure ir devagar e descobrir o que está em seu coração antes de tomar medidas concretas. A vida parece mais tranquila à medida que o dia avança. É um bom momento para conhecer instintivamente suas prioridades ou como administrar melhor uma situação. Lembre-se, Capricórnio, as respostas estão dentro de você. Veja o que te enche de alegria e te inspira. Concentre-se nas ações e situações que fazem você se sentir mais vivo e conectado. A chave é reconhecer que você já possui as chaves necessárias para abrir as portas da vida que deseja. Confie no seu próprio poder e continue brilhando. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. A Imperatriz, hoje, Capricórnio, a energia da Imperatriz o envolve, indicando um dia de fertilidade, criatividade e abundância. Esta carta sugere que você está em um momento favorável para expressar suas ideias e projetos. Quatro de espadas. Apesar da energia positiva da Imperatriz, o quatro de espadas incentiva você a reservar um tempo para descanso e reflexão. Você pode estar lidando com situações intensas e hoje é a hora de dar um passo atrás para recarregar as energias. A estrela. A presença da estrela indica esperança e renovação. Após um período de descanso e reflexão, você estará em condições de encontrar inspiração e clareza. Confie em seus instintos e siga seus sonhos. Hoje, Capricórnio, você está em uma posição de abundância e criatividade, representada pela Imperatriz. No entanto, o quatro de espadas sugere que é crucial reservar um tempo para descansar e refletir, liberando as tensões do passado. A presença da estrela indica que, após este período de descanso, você encontrará esperança e renovação. É um bom momento para seguir seus sonhos e confiar em seus instintos. A combinação dessas cartas sugere que, ao equilibrar a ação e reflexão, você será capaz de avançar com sucesso em direção aos seus objetivos. Lembre-se de aplicar as lições da leitura geral do tarot fornecida acima, especialmente em termos de evitar situações que façam você se sentir aproveitado e aprender a se livrar de fardos desnecessários. Fique aberto à generosidade e às melhorias financeiras que surgirem em seu caminho. Confie no equilíbrio entre ação e reflexão. Aproveite a abundância criativa, mas também reserve um tempo para descansar e renovar. Fique aberto à esperança e à inspiração e siga seus sonhos com confiança. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte A energia lunar traz grande profundidade e hoje você é incentivado a pensar em maneiras novas e inventivas de administrar suas finanças e até mesmo obter mais renda usando seu espírito criativo. É melhor passar algum tempo consigo mesmo e não se envolver em assuntos emocionais pesados, pois isso pode impedir que o seu espírito criativo flua livremente neste momento. Passe algum tempo entre a natureza, pois isso ajuda a equilibrar e ancorar você. Tente não permitir que as pressões financeiras levem a melhor sobre você. Mantenha as coisas leves com cristais como a pedra da lua e o citrino, que melhoram o seu humor e mantém você concentrado e com os pés no chão. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 6 de janeiro são 11, 45, 6, 29, 33, 10 Amor diário Você se sentiu um pouco desconectado e introspectivo nas últimas semanas, Capricórnio. Esta energia mudará rapidamente depois de amanhã. O poderoso Marte, o planeta vermelho da energia, tem acendido sua 12ª casa solar de privacidade, reclusão e inconsciência. Seja solteiro ou apegado, você receberá mensagens intuitivas extremamente importantes sobre como pode mudar sua vida pessoal e romântica na direção de sua escolha. No entanto, uma coisa a ter em conta é que você pode ser tentado a ter ligações secretas ou um caso extraconjugal, portanto, não brinque com fogo, a menos que esteja totalmente ciente de que pode acabar queimado. A Lua está em Libre na sua décima casa, porém hoje está em quadratura com Vênus na sua décima segunda casa. Essa configuração enfatiza como ser transparente com seu parceiro sobre as coisas que você geralmente não compartilha com outras pessoas ajuda a alcançar mais conexão e realização no relacionamento. Estamos tão condicionados a manter certas coisas para nós mesmos porque, caso contrário, seríamos supostamente julgados ou condenados ao ostracismo por outros. No entanto, ter tais crenças em suas parcerias torna muito mais difícil ter uma conexão espiritual com seu parceiro. Além disso, quais são os seus padrões negativos inconscientes nos relacionamentos que acabam sabotando-os? Ter crenças e filosofias de vidas semelhantes às de seus amantes geralmente ajuda você a lidar com essas coisas com muito mais facilidade. No trabalho, você vai acertar o alvo hoje. Seus olhos estão bem fixos no alvo e você acertará tudo o que almejou. Apenas seja paciente se ocorrer alguma mudança no local do seu assento ou você poderá ser solicitado a trabalhar em um local totalmente novo. Ao contrário do que você acredita, este novo espaço de escritório aumentará sua confiança e sua capacidade de atuar de forma independente. Seu trabalho dá sentido à sua vida? Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho? Todas essas são perguntas a serem feitas hoje, pois a Lua está em Libra e na sua décima casa. Uma das coisas mais importantes que precisamos no nosso trabalho para que ele nos proporcione uma realização mais profunda, é sentir que o nosso trabalho nos conecta a algo maior do que nós. Sua vida espiritual não se aplica apenas à sua prática de yoga ou meditação, ela deve se espalhar por todas as áreas da sua vida, especialmente naquilo que você passa a maior parte dos seus dias fazendo, o que inclui o seu trabalho. A Lua está em quadratura com Vênus em sua décima segunda casa, ajudando você a reconhecer que tomar consciência de quaisquer emoções negativas em relação ao seu trabalho o ajuda a obter mais realização. Isso ajuda você a criar hábitos e padrões mais saudáveis, permitindo que você tenha mais sucesso no que faz. Saúde Você está cheio de esperança e energia. Esse sentimento positivo irá mantê-lo ativo ao longo do dia, não importa quantos obstáculos você tenha que enfrentar. A situação não é nada animadora quando se trata de sua saúde, mesmo assim você não vai ficar na cama. A consulta adequada com o especialista irá curá-lo rapidamente. Mantenha uma dieta saudável também. Durante este trânsito, Capricórnio deve se concentrar na praticidade e no estabelecimento de metas. Reserve um tempo para planejar suas próximas etapas e concentre-se na produtividade. A turmalina negra é um cristal útil para Capricórnio, promovendo ancoragem e proteção. Tente incorporar alimentos ricos em proteínas, como carnes magras ou feijões, em sua dieta para apoiar sua saúde geral. Família e amigos Comemorações chegando Para quem é casado pode se animar com uma realização pessoal, pode ser como completar mais um ano de união ou pode ter um novo bebê nascendo na família. Para aqueles de vocês que não são casados, parece que seu relacionamento é aprovado pela família, que há muito se opõe fortemente a vocês. Você tende a pensar que se conhece por dentro e por fora, Capricórnio, e na maioria das vezes certamente conhece, mas isso não explica o fato de que as pessoas, e nossas paixões, são dadas a algumas mudanças ao longo de um período de tempo, e eu não ficaria totalmente surpreso se seus desejos e vontades estivessem passando por uma mudança agora. A lua emocional está em Libra e na sua décima casa de culturas estrangeiras e experiências exóticas. Ao longo do dia ela formará um feixe harmonioso para o agente de mudanças Urano em Touro e sua quinta casa da paixão. Urano normalmente gosta de agitar as coisas por onde passa, mas com a lua em um ângulo amigável você pode ter certeza de que o clima será muito mais agradável, independentemente de quaisquer surpresas. Compatibilidade No trabalho gêmeos Apaixonado leão Com sorte câncer Sua cor da sorte hoje Verde Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!